Olá pessoal, eu estou em Assis e fui surpreendido com uma notícia recente. Nós estamos fazendo uma peregrinação e de fato nos munimos com tudo que era possível para fazer o Padre Missão nas igrejas. Mas, recentemente, o bispo aqui de Assis reabriu o túmulo de Beato Carlo Acutis. E nós estamos aqui. Impossível não mostrar as imagens do que foi reaberto recentemente. Ciberapóstolo e também o Patrono da Internet. 15 anos, uma história fantástica de amor à Eucaristia, amor à Virgem Maria. Morreu com leucemia e muito breve será com certeza canonizado. Amém. 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 Amém.